A Secretaria Nacional do PCdoB de Combate ao Racismo convoca a militância, os dirigentes a participar do 2º Encontro Nacional de Combate ao Racismo e à Intolerância. Será nos dias 30 de setembro e 1º de outubro em São Paulo. Participe! Avançar na luta pela democracia, pelo desenvolvimento e por um Brasil sem racismo.